5 horas, novo telecurso, 7 horas, descendo saber, 7 e a via legal, 8 horas, Liyangong, 8 e meia, está 10, uma turnê diferente, 9 horas, super fofos, 9 e 15, Vila Sésima, para as 10, programa ser infantil, uma, uma, meio dia, quantas de fadas, uma hora, Zubumafo, Memeia, Baú de História, 2 horas, Dória Ventureira, 2 horas, e a Vila Sésima, 3 horas, esse programa ser infantil, 4 e 10 horas do filme, e garota veneno, 5 para 6, 5 minutos, 15 minutos, 6 horas, Cybergeist, 6 meia, Araguaia, 7 e 20, Sessão da Hora, Bundo de Beckman, 7 para as 8, Cultura Mundo, África Selvagem, e a Selva, parte 2, 8 e 15, Metrópolis, 9 horas, Jogada Cultura, 10 horas, Mas a história de Ana Raiz é Trovão, não é? Z, meia, Sessão de, de, Segundo o Vidente, 035, Cultura Documento, Uma presente para Fabi e William, na companhia de Kennedy, Blaine Mariano, 1235, Invenções do Contemporâneo, Tchau, 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 Obrigado.